Você acabou de mostrar o valor da sua solução e o silêncio toma conta da reunião. É nítido o desconforto do seu potencial cliente e alguma coisa não ficou clara. Um ar de dúvida se confunde com uma expressão de reflexão. O tempo parece correr diferente até que ele finalmente solta. Está caro. Existe um cabo de guerra entre cliente e vendedor. O cliente, com uma cultura de sempre buscar pagar o menor valor possível, normalmente chora desconto, principalmente quando não percebe valor. Numa outra ponta, o vendedor que acabou de fazer o seu melhor e demonstrou tudo aquilo que ele acha incrível para o seu cliente, que por algum motivo não percebeu valor. Hoje eu vou te mostrar como resolver definitivamente essa luta, parar de perder vendas por preço e fica até o final que eu vou te mostrar uma forma simples de transformar cada afirmação, está caro, em vendas. O cliente quer preço. Ele não percebe valor em relação ao meu serviço ou ao meu produto. É claro que existe uma cultura de barganha e de chorar desconto. Hoje eu quero te explicar também uma ferramenta chamada Matriz de RDO. Ó, se esse vídeo bater 300 comentários, eu vou disponibilizar aqui no primeiro comentário. Então compartilha, curte e manda naquele grupo de WhatsApp. Para resolver definitivamente a objeção preço, eu vou dividir a minha explicação em dois pontos. Como tomamos decisão ou até mesmo por que achamos algo caro ou barato? Meu objetivo aqui é ajudá-lo a refletir sobre o que motiva os clientes à sua volta achar caro ou barato uma proposta sua. Eu vou te apresentar uma grande variedade de experimentos científicos de descobertas e relatos. Muitos deles até engraçados. Alguns desses experimentos mostram que certos erros são sistemáticos, ou seja, que a gente comete com uma certa frequência. E você vai aprender a evitá-los. A economia do comportamento é um campo relativamente novo que recorre a aspectos tanto da psicologia quanto da economia. A gente acredita ser bom em tomar decisão, que a gente consegue comparar cenários e a partir disso tomar a decisão mais certa. Só que compreender a irracionalidade é fundamental para retirar a objeção de estar caro, assim como entender as nossas ações. A minha observação é que a gente não só é irracional, mas também somos previsivelmente irracionais. Nossa irracionalidade ocorre sempre da mesma maneira e de forma repetida. Além disso, nossos comportamentos irracionais não são aleatórios e nem sem sentido, e sim sistemáticos e previsíveis, já que sempre repetimos eles. O jornal The Economist fez uma estratégia de vendas brilhante com três opções. A primeira opção, você pagava somente US$59 para ter acesso ao The Economist no formato digital. A segunda opção, você pagava US$125 para ter a opção impressa chegando na sua casa. E uma terceira opção, novamente por US$125, você teria acesso ao The Economist digital e ao The Economist entregue na sua casa. Qual das três opções você preferiria comprar? Comenta aqui embaixo, um, dois ou três. Deixa eu te falar de um experimento que foi feito no MIT exatamente com essas três opções. Essa oferta foi apresentada para 100 estudantes do MIT. E as suas escolhas foram A assinatura somente digital foi escolhida por 16 estudantes. A assinatura somente impressa foi escolhida por nenhum estudante. E a assinatura impressa mais online, de US$125, foi escolhida por 84 estudantes. Aí você para e pensa, cara, qual o sentido dessa diferença? Certamente a gente reage sempre da mesma maneira. Beleza, eu entendi que a terceira opção apresenta muito mais valor e benefício do que as outras e por isso ela foi a mais escolhida. Numa segunda fase, o que eles fizeram com o novo experimento? Tiraram a opção apenas impressa. Apresentaram a opção somente digital e a opção impresso e online. E olha o que aconteceu. Aí você deve estar se perguntando, ah, não mudou nada. Certamente eles reagiram da mesma maneira. Afinal, a opção do meio foi a menos escolhida. Certo? Errado. Dessa vez, 68 estudantes escolheram a opção somente digital por US$59, bem mais do que os US$16 de antes. E apenas 32 escolheram a assinatura combinando o online com o digital de US$125, bem menos do que os US$84 de antes. As pessoas raramente escolhem coisas em termos absolutos. Não possuímos um medidor de valor interno que nos informa quanto vale qualquer coisa. Ao contrário, comparamos a vantagem de uma coisa em relação à outra. E de acordo com isso, estimamos o seu valor. A maioria das pessoas não sabe o que quer ou o que é caro, a não ser que haja um contexto. É caro sempre em relação ao quê? Nesse ponto, chegamos à conclusão de que não existe caro ou barato de forma isolada. Existe sempre uma comparação entre o que você está ofertando e com o que o teu cliente está comparando. Agora que entendemos como a nossa mente decide, precisamos pensar como usar nossa irracionalidade e alguns gatilhos para superar a objeção. O que eu estou dizendo? Que o que faz um cliente achar algo caro ou barato é quando ele faz uma comparação de quanto ele tem que investir com as opções existentes. Agora vamos entender como a nossa mente é confusa e como ela tem falhas. Dá uma olhada nessas duas imagens. Qual dessas duas bolas você acha que é maior? A da esquerda ou a da direita? Você concorda que a gente tem uma percepção de que a bola da esquerda é muito maior do que a da direita? Tudo está ligado à perspectiva. Porque como ela está cercada de bolas menores, ela passa uma percepção de ser maior. Só que essas duas bolas têm exatamente o mesmo tamanho. Isso é uma ilusão de ótica. A mesma coisa acontece com o seu cliente. Quando você não é consultivo, quando você não faz perguntas, quando você não mostra que o cenário dele é muito desconfortável, que custa muito mais caro do que investir em uma solução como a sua, ele cria uma percepção de que é caro demais. Porque pela perspectiva dele, o cenário que ele se encontra não é tão caro. Agora por um outro lado, quando você entende muito bem de fazer perguntas, de ser consultivo, de ressaltar o tamanho do problema que ele passa e o risco que ele está inserido, e mostrando que a sua solução tem um valor muito baixo em relação ao quanto está custando para ele continuar no mesmo cenário, ele cria uma percepção de que não custa caro e de que vale muito a pena fazer esse movimento. E a gente entra no nosso segundo ponto, que é como a gente contorna as objeções. Agora a gente chega na segunda parte. Como contornar as objeções? Primeiro, eu preciso entender o processo de compra e o nível de consciência do meu cliente. O processo de compra consiste em uma série de etapas que um consumidor ou um cliente B2B percorre desde o momento que ele descobre que ele tem um problema até a etapa que finalmente ele escolhe qual que é o melhor fornecedor para resolver esse problema. Então vamos entender um pouco como funciona a jornada de compra e quais são as suas principais etapas. Bom, tudo começa quando ele percebe que existe um problema ou que ele não está conseguindo atingir uma meta ou que existe algo que poderia ser melhor. Nessa etapa, ele identificou um problema. A gente chama essa etapa de problema identificado. Aqui ele começa a buscar caminhos para resolver esse problema. Numa segunda etapa, ele começa a explorar possíveis soluções. Quais são as soluções existentes e de que maneira eu consigo tornar a minha vida melhor. Em seguida, ele começa a definir o que eu preciso como uma solução. Quais são as características que um fornecedor precisa ter para que ele possa atender e resolver o meu problema. E por último, ele entra na etapa de seleção. Nessa etapa, ele compara as diferentes opções que ele analisou, tomando uma decisão baseada nos principais atributos que são mais importantes para ele. É aqui que surge justamente o estacado. O que você precisa entender? Se você não sabe exatamente em que etapa da jornada de compra o seu cliente se encontra, pode ser que você comece a falar de preço cedo demais e, por consequência, crie uma percepção naquele cliente tanto de que ele não precisa dessa solução, quanto também crie a objeção, isso está caro. Alguns pontos que são importantes de ressaltar é qual é o problema que o seu cliente está tentando resolver ou busca solucionar? O que ele espera como solução? Quais são os requisitos e o que não pode faltar? Como ele escolhe e compara possíveis soluções e em qual estágio da jornada de compra ele se encontra? Toda vez que você estiver na frente de um cliente atendendo ele durante o seu processo de vendas, você precisa, primeiro de tudo, em qual etapa da jornada de compra esse cara se encontra. A partir disso, você vai conseguir compreender exatamente quais são as perguntas e qual informação você precisa fornecer para ele para que ele possa dar o próximo passo. Na maioria das vezes, quando você fala de preço ou quando você apresenta uma proposta cedo demais, principalmente quando o cliente ainda não percebeu quanto está custando o problema ou a consequência gerada pelo cenário que ele se encontra, na maioria das vezes ele vai relatar que está caro. Porque uma vez que ele não sabe quanto custa se manter na situação atual, o valor de investimento que você vai apresentar para ele parece não necessário ou caro demais para resolver um problema que ele ainda nem sabe que tem. O cliente já sabe o que quer? Por que que cognitivamente o cliente pode achar algo caro? Normalmente ele acha algo caro quando ele acha que o seu produto é uma commodity. Commodity é igual soja, que não tem diferença. Qualquer soja sempre vai ser igual. Então quando ele acha o teu produto caro, normalmente quer dizer que ele está te comparando com algum outro fornecedor que às vezes tem um produto inferior ao seu e está comparando contigo mesmo você oferecendo muito mais valor. Se o cliente não vê diferença nenhuma na sua proposta e a dos seus concorrentes, o que vai sobrar é ele pedir desconto. Agora como é que eu saio da expressão está caro? Primeiro de tudo, ancore no preço mais alto. Nunca diga o preço antes de ter a certeza que o seu cliente vê a sua vida sendo resolvida pela sua solução. Se você não resolve o meu problema, independente de quanto você queira me cobrar, eu sempre vou dizer está caro. Na apresentação do seu produto, o cliente deve ter a percepção de que vai receber muito mais coisa pelo preço do que ele vai pagar. Naturalmente, quando não se faz uma boa investigação na hora de apresentar o preço, o cliente vai achar caro. Afinal, você não gerou um desconforto nele em continuar do jeito que está. Como é que eu faço para mudar isso? Primeiro de tudo, investigue melhor a afirmação está caro. Beleza. Agora faz o seguinte, cara. Para e pensa nas últimas conversas que você teve com potenciais clientes e me responda. Quais eram os problemas que os seus clientes relataram para você? Segundo, quais eram as consequências geradas por esses problemas? Cara, seguinte. Se você não souber responder, então o problema não é a objeção preço ou a objeção está caro, mas sim a forma como você está investigando a situação e o problema que o seu cliente potencial possui. Para resolver isso, eu tenho uma dica muito boa. Existe uma metodologia chamada spin selling. Nela você aprende como fazer uma investigação eficiente e como fazer o cliente perceber de uma maneira mais efetiva o seu problema e as consequências geradas por esse problema. Eu gravei um vídeo completo te explicando como você faz as perguntas do spin e como funciona essa técnica. Esse vídeo está aqui. Você pode ir lá conferir ele agora. Agora, de maneira resumida, o spin aborda quatro tipos de perguntas sequencialmente que vão despertar a necessidade de compra de uma solução para resolver um problema latente. E depois, você também pode trabalhar um pouco melhor o seu processo de prospecção porque a partir disso você vai entender muito bem quais são as principais dores que disparam o processo de compra. Beleza, então resumindo. A primeira dica é investigue melhor os problemas do seu cliente e as consequências geradas por esse problema. Isso vai te ajudar a diminuir a objeção preço. Ok, Thiago. Fui mais consultivo, investiguei meu cliente, fiz todos os levantamentos, mas mesmo assim meu cliente está chorando preço e pedindo desconto. Primeira coisa que você tem que entender. Você nunca deve dar de mão beijada um desconto na primeira objeção. Se você fizer isso, você passa automaticamente o controle da negociação para o seu cliente. E isso não é bom para ninguém. Então se liga no que você precisa fazer. Aqui tem um ponto emocional que você precisa tratar. A maioria dos vendedores, quando recebe a objeção preço, acontecem três reações. Ou ele fica irritado e começa um confronto com o cliente. Segundo, ele vai lá para o chefe pedir desconto, o que tira a sua autoridade e ferra a sua negociação. E terceiro, ele simplesmente aceita que o cliente já achou caro, deixa o cliente ir embora e fala, vou para a próxima oportunidade. O que você precisa entender? Você precisa investigar o que está acontecendo com o teu cliente. Então, primeiro ponto pergunta, me explica melhor. Você achou realmente caro ou você tinha uma expectativa de receber algo menor? Outro ponto, eu mapeei o teu orçamento. Me explica um pouco melhor quanto você está esperando investir na resolução dessa solução. O que você tem que entender? Se o valor ficou caro para esse cliente ou se efetivamente a capacidade de investimento dele é menor do que você acreditava. Uma boa pergunta que você pode fazer é, o que é mais caro para você? Investir em uma solução para esse problema, que eu levantei durante a investigação, ou continuar tendo esse mesmo resultado? No caso da Growth, a gente ajuda muito os nossos clientes a aumentar vendas. Então, uma pergunta que eu faço é, o que é mais caro para você? Continuar vendendo esse volume, tendo essa produtividade que você está tendo hoje em vendas, ou investir no 10x? Na maioria das vezes, custa muito mais caro manter a situação atual do que fazer qualquer investimento que possa vir a alavancar o teu resultado. Em ambas as perguntas, a gente está explorando o ego da pessoa. Afinal, ninguém quer sair na pior. Aqui, portanto, estamos tentando entender se ficou claro para o cliente o benefício que a solução vai gerar para ele. Um detalhe que vale reforçar, faça a pergunta e fique quieto, esperando a resposta. Cuidado para não colocar mais uma objeção nessa conversa. Eu vejo muito disso nos nossos clientes da Mentoria 10x. Os vendedores que ficam se complementando depois de perguntar e começam a gerar objeções que o cliente muitas vezes nem tinha. E se o preço for realmente um problema, o que eu preciso fazer? Bom, em alguns casos, certamente o cliente não terá o orçamento para investir na sua solução. Então você precisa ter uma régua para poder negociar entregáveis em escopo. Com isso, você pode reduzir o seu preço. O mais importante, acima de tudo, é você saber que para ceder um desconto ao cliente, ele precisa te dar algo em troca. Isso pode ser um maior volume de compra, mais usuários, mais horas de serviço se você vende serviço e assim por diante. E para fechar, você tem que ter um limite até quando você pode dar desconto. Ou seja, não tenha medo de perder uma venda. De nada adianta você dar um desconto astronômico e no final do dia você pagar para trabalhar. Você precisa ter margem, você precisa ter receita. Muitas das vezes, a gente fecha um cliente dando muito desconto e no final você vai ter um enorme trabalho e vai ganhar pouquíssimo dinheiro. Agora é o seguinte, uma ferramenta que vai te ajudar muito a contornar todas as objeções é o que a gente chama de matriz RDO. Também conhecida como matriz de objeções em vendas, é um documento que concentra todas as objeções que surgem no processo de vendas e como superá-las. Com base nessas objeções, a matriz funciona com seis colunas. Na primeira coluna, a gente coloca qual é a objeção que o cliente respondeu para você. Na segunda coluna, defina que tipo de objeção é. Se é um reflexo, se é uma dispensa ou se é uma objeção genuína. Na terceira coluna, qual é a lógica para lidar com as objeções? Na quarta coluna, tem recomposição. Frase padrão para ganhar alguns segundos e se recompor emocionalmente. Lembra que você não pode ficar com raiva. Quinto, como contornar a objeção, como normalmente você supera essa objeção. Sexto, definição do próximo passo. Superei a objeção e agora o que eu faço? Foi como eu falei no início, esse vídeo chegando a 300 comentários, eu vou liberar a minha matriz de objeção, que a gente usa aqui dentro da Growth Machine e do meu time de vendas. Agora, o que é fundamental você fazer? Trabalhar para que essa matriz se torne rica e sempre atualizada. Toda vez que surgir uma nova objeção, o teu time vai lá e registra a nova objeção e, em conjunto, vocês podem trabalhar fazendo brainstorm para definir exatamente como você vai contornar essa objeção. Esse documento, além dele ser muito rico e te ajudar a ganhar mais dinheiro, ele ajuda a treinar e capacitar novos vendedores, garantindo que um conhecimento adquirido não fique na cabeça de um único colaborador e sim que seja disponibilizado para toda a equipe. Portanto, percebe-se que existem várias formas de lidar com a objeção, tá caro. Mas o mais indicado é evitar essa objeção rodando o espincelho e despertando uma real necessidade de compra no cliente. Explorando o ego da pessoa, entendendo se ela realmente enxergou valor e benefícios ao comprar uma solução como a sua. Se for o caso, falta de orçamento, realmente o preço será um problema. Logo, negocie e tenha sempre em mente que ambas as partes devem sair ganhando. Se for dar um desconto, certifique-se que você não vai sair perdendo dinheiro. Ó, eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer e que na prática o negócio é outro. Se você precisa de ajuda de um especialista para montar um processo de vendas e ter mais eficiência, no primeiro comentário eu estou deixando um link para você agendar um diagnóstico gratuito comigo ou com alguém da minha equipe. A partir desse diagnóstico eu vou entender a tua operação e te mostrar qual é o melhor caminho para você chegar no topo. Importante, se você quer descer mais em processo de vendas e ficar ainda melhor, aqui tem um vídeo que complementa tudo que eu falei. Então, se você quer descer mais em processo de vendas e ficar ainda melhor.